Você sabe realmente ler um artigo ou você não sabe ler um artigo? Vou falar algumas coisas aqui que são bem básicas, tá? Mas é rapidinho, logo, logo eu já mostro aqui no Vladimir. Pessoal, olha só, acompanha aqui comigo. Os artigos são dispositivos legais, são as unidades básicas de uma lei, de um decreto e de outros. O artigo é o tema central do assunto. São lidos em números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, até o nono. E a partir do 10 vai ser lido em número cardinal. 10, 11, 12, 20, 30, tá bom? Aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem um artigo. Olha só, um artigo terceiro. Essa emenda constitucional entra em vigor na data de sobreeducação. É simplesmente um artigo. O que é o caput? O caput de um artigo, pessoal, nada mais é do que a cabeça de um artigo. É aquela parte inicial de um artigo. E é importante que a gente saiba isso. Então, por exemplo, vou colocar aqui na Constituição Federal para vocês, aqui no meu vetmeco. Opa. Aqui no meu vetmeco, olha só. Aqui na Constituição Federal, pessoal, ela começa com o artigo primeiro. Pega o foco. Pega o foco. Beleza, pegou o foco. A República Federativa do Brasil, formada pela União Insolúvel dos Estados e Municípios, Distrito Federal. Esse aqui é o artigo primeiro da Constituição Federal, tá? É o caput do artigo primeiro. Por que ele é o caput do artigo primeiro? Porque o artigo primeiro tem incisos, diversos incisos. Então, quando a gente fala em caput do artigo, é essa parte inicial aqui do artigo. Então, aqui, a gente tem aqui, esse seria o caput. É a cabeça desse artigo. Olha só, pessoal. Por que é importante a gente saber isso? Porque quando você vai fazer uma prova, então, por exemplo, você vai fazer a prova da segunda fase da UAB. Aí você vai ter que fazer a fundamentação jurídica daquela sua resposta, lá naquela questão discursiva, né? Você tem que fundamentar. E lá você tem que indicar exatamente essa fundamentação jurídica. Você não pode fundamentar de forma genérica. Então, por exemplo, se a resposta, você tivesse que indicar que a cidadania, por exemplo, lá você teria que fundamentar de acordo com o artigo primeiro, inciso 2 da Constituição Federal, fundamentação jurídica completa. Se você quisesse fundamentar no caput, você teria que colocar de acordo com o artigo primeiro, caput da Constituição Federal. Porque na prova da UAB, na segunda fase da UAB, se você não coloca a fundamentação completa, você não ganha a pontuação daquela questão. Você deixa de ganhar aquela pontuação, às vezes, 010, 015, que vai fazer a diferença ali na hora da sua aprovação. Então, por isso que é importante você saber o que é o caput, tá bom? Tem alguns artigos que você não precisa falar em caput. Por exemplo, olha só. Vamos ver esse artigo aqui que eu separei aqui pra vocês. Que é o artigo 39. Olha só aqui. Por que que no artigo 39 a gente não precisa falar em caput? Porque ele não tem incisos. Então, ele é sozinho. Então, ele já seria o próprio artigo mesmo. Então, nesse caso, você não precisa falar em caput, tá bom? Pessoal, olha só. O parágrafo, vou pegar algum aqui pra vocês verem, tem até o exemplo. O parágrafo, ele é o desdobramento do artigo. Então, você tem um artigo que começa com o texto principal, ele vai se desdobrar em parágrafo, tá? Ele vai complementar o caput ali do artigo e ele é representado pelo simbolozinho ali da cobrinha, né? Eu não sei bem o que que é isso. É o simbolozinho do parágrafo, tá bom? Por exemplo, vamos pegar aqui no Código Civil. Aqui no Código Civil, a gente tem artigo 7º, aqui ó, artigo 7º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, tá bom? São complementações do caput do artigo, ok? Beleza. O inciso, pessoal, o que que é o inciso? O inciso também é um desdobramento, geralmente ele vai ser o desdobramento do caput do artigo ou então de um parágrafo também. Então, por exemplo, voltando aqui no Código Civil, ó, a gente tem aqui o artigo 4º, aqui embaixo, e aí, ah, esse aqui não tem os incisos, né? Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui ficou sem, não é o 4º do caput. Mas aqui vamos pegar algum que vai ter, que vai ser fácil a gente achar algum que tenha. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, o artigo 26, olha só. Artigo 26 aqui, ó. Artigo 26, ele traz o caput, ele tem parágrafo, e ele também tem incisos. Então, nada mais são do que subdivisões de um artigo, tá bom? Isso vai servir, basicamente, para organizar. É uma questão mais de organização, para ficar mais fácil você estar verificando. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.